O fato de usarem os bichos para estarem usando como jogo, perguntem a eles, entreviste uma vaca, um boi e um jumento para saber se eles querem ser usados dentro de apostas, nunca, jamais um jumento queria ser. Pergunte a uma galinha se ela queria participar de uma jogatina, não. Então, senhor presidente, respeitemos o jumento, nosso irmão, como falava padre Antônio Vieira. É isso mesmo, viva o jumento, é um jogo de bicho, 24 é viado. Olha, senhora, me respeite, a senhora era do mesmo partido que eu, Pissola, a senhora é uma traidora, saiu para fundar o seu partido que já está mais desgastado do que o meu partido. A palavra está com o deputado Bolsonaro. Obrigado. Por que só esse cara, esse homem do mal, tem que falar aqui dentro? O que está acontecendo? Deputado Dião, por favor. O comunista aqui também. Por favor, deputado Dião. Senador Bolacha, o senhor aceita esse tipo de enfrentamento entre essas duas figuras? Olha, presidente, companheiros da casa, a gente fala, esse daqui é todo o tempo olhando para a gente, comendo a gente com zoio. Eu já estou com medo, eu já estou com medo, eu já estou com medo. Deixe para comer, os outros com zoio lá fora. Para começar, eu não como nada. Qual parte, senhora, por favor, a palavra está com o deputado Bolsonaro. Obrigado, Tomer. O Bolachê dá uma narigada nele que ele vai ver o que vai acontecer. Você está com medo? Olha só, eu vim aqui em defesa do strippoker, que erroneamente é chamado de jogo de azar. Por que, Tomer? Como é que pode ser chamado de azar um jogo onde no final todo mundo fica nu? É verdade, por favor, por favor. Senador Galento, eu quero a palavra. Atenção, gente, atenção, gente. Vamos ouvir a voz do papangu, das entranhos do inferno, do babau, do homem monstro. Fala, demônio, satangôs, diabo feio, putz platzum, não vai a lugar nenhum. Eita, gente, eita. Senhor presidente, essa proposta é totalmente descabida. Imagina o perigo que é legalizar o strippoker com a Dilma desempregada, precisando juntar dinheiro para pagar as viagens dela. É um perigo, rapaz? Golpista! É a golpista! A palavra garantida ao deputado Tiririca. Pela ordem, pela ordem, senhor presidente. Eu concordo com a vossa excelência, o deputado Galento. Eu fico imaginando o coitado que jogar esse strippoker é perder um jogo desse. E se eu ver a Dilma pelado, cara é aqui, seu bando de golpistas. Eu vou te dizer uma coisa, é melhor perder do que ter de jogar strippoker com a tua mãe. E tem mais, e tem mais, você mexeu comigo, você mexeu com a minha história, papalhaça. Milagre, milagre, milagre. Por favor, senhores, por favor. Eu quero dizer uma coisa ao senhor. Eu estava lá fora, de maneira o quê? Que eu ouvi o meu nome ser citado aqui dentro, por mais de uma vez, em conteúdo ofensivo e misógino. Portanto, se isto é uma democracia, eu tenho sim direito à resposta. Muito bem, senhor presidente. Senhores, senhores, então vamos nos deixar levar pelo delírio, com a palavra, para trazer-nos a paz, uma mensagem de pacificação, o nosso governador Geraldo Alckmin. Excelente oportunidade. Olha, Didi, a minha dica é a seguinte, que você busque a paz interior, como diria Santo Agostinho. É importante sempre manter esse entusiasmo, esta alegria, esta energia. Isso é muito bom e dá para fazer. Pode soltá-la. Ô Eduardo Guedes e Anderson Silva, dá para me largar? Pode soltá-la, por favor. Muito obrigado. Vocês não sabem, eu omiti uma informação, porque eu fiz em Cuba um curso com o Zé, de treinar o Krasmagal. Eu fiz esse curso, que é de defesa, de defesa iraniana. E eu tenho estofo suficiente para poder me defender. Lá a gente aprende o quê? A mexer num murchaco. A fazer o quê? A meter o soco em inglês, direto e reto. Então, e sobretudo eu quero dizer que eu sei me defender e que por isso eu sou a favor, sim, do que se institua o cassino no Brasil. Porque eu tenho, eu quero inclusive abrir um aqui em Brasília, para poder o quê? Para poder pagar as minhas viagens, as minhas despesas, meus apartamentos, o do Rio de Janeiro, inclusive, e dois em Porto Alegre, para poder cumprir a Atari para os meus netos, para o Rodrigo e para o Guilherme. É isso que eu tenho para dizer para o senhor. Então, vai ter cassino, sim. Tá, até, até, senhores, senhores, por gentileza, por gentileza, por gentileza, virilha, virilha, isso. Virilha cavada, sim, virilha cavada, sim. Nove horas. Ai, vida, sua louca! Estamos no ar. Tô fazendo, acho que... É, é. Tchau, tchau, tchau.